O Esporte Gritem todos comigo Viva a Svarty Rapaziada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Rapaziada, são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva a Svarty Rapaziada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Bandeira verde, o leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Esporte Isto é assim Rapaziada, são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva a Svarty Rapaziada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Rapaziada, são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva a Svarty Rapaziada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Ai, vamos lá cantar a marcha Gritem todos nós